Música Flamengo 2, Atlético Mineiro 2 também E o título foi decidido nos pênaltis No início os jogadores até bateram bem Mas no final foi tantas cobranças para fora E também algumas defesas dos goleiros Tanto do Eberson quanto do Hugo Souza Esse jogo foi muito difícil de decidir Dentro dos 90 minutos E foi para os pênaltis Mas você ficou com frio na barriga Falar assim, meu Deus, cobranças de pênaltis Eu fiquei nervioso lá em cima A gente se preparou para o jogo Sabia que ia fazer muito difícil E acho que o sacrifício que os time fizeram O Flamengo é um adversário muito difícil de ganhar Sim, sim Por suposto, sempre o Flamengo é um adversário muito difícil O qual a respeitamos muito Mas, bom, graças a Deus veio para nós e a comemorar Eu vi da fora Mas estava muito nervioso também Acho que os chicos deixaram tudo dentro do campo Para, bom, hoje ser campeão E, bom, muito contento por eles E por o futuro e por tudo A gente nasceu para isso Para viver sob pressão Estamos juntos Mais um, eu já estou ficando cansado já Nath Fernandes Parabéns por isso O Atlético Mineiro dá o que fala Porque vocês correm, correm O treinador não modifica a escalação E vocês continuam ali com aquela garra A gente prepara nosso treino Para a hora do jogo estar a 100% Os jogadores do Atlético Mineiro Vão para lá comemorar com sua torcida E agora chegando ali o presidente do Galo Estou pedindo para chamar o Henrique Está chegando ali, olha Um momento aqui com os fãs Olha que cena legal Os flamenguistas tirando foto Com o jogador do Atlético Mineiro Rivalidade só dentro de campo O que você achou que faltou para o Flamengo Ganhar esse título aí? Só acertar aqueles últimos treinos Falta foram quatro tentativas Valeu, foi um jogão mesmo Foi um jogão, verdade Eu vou falar para vocês que Eu estou muito emocionada Porque eu sempre sonhei com esse momento De estar aqui dentro do gramado Participando de uma decisão muito importante Diante de dois grandes clubes Do futebol brasileiro Flamengo e Atlético Mineiro Aqui com o meu amigo também da Sonora FM Nós estávamos lá no Uruguai E aquela história, né? Você vê que tantas oportunidades para um e para outro vencer O Atlético por justiça Porque ele que venceu a Copa do Brasil, o brasileiro Ele até merecia ser campeão Mas a gente sabe que dentro de campo é outra história O Flamengo teve as oportunidades Não soube aproveitar E o Atlético, como é um time grande e também cascudo Acabou levando a melhora aí E levou o título E é aquilo, né? Dentro do regulamento Se o time ganhar a Copa do Brasil e o Campeonato Brasileiro O vice entra, que no caso foi o Flamengo Então assim, os dois mereciam O futebol brasileiro está com esses três times Flamengo e Atlético e Palmeiras E esse ano a Libertadores, Copa do Brasil e Brasileiro Pode esperar que vai ser um dos três Todo mundo aqui tirando a foto com o Hulk Comenta que o Hulk vai tirar a foto com a taça Junto com a esposa Eu gravei com a Camila no início do jogo Ela falou que ia ter um gol de falta O gol de falta não veio Mas veio o gol do empate Vamos para os pênaltis, três gols e música para o Fantástico Parabéns Embora o troféu para casa Deu até um frio na barriga com a bebê Dois corações batendo aqui Ali naquela cobrança de pênaltis Muita agonia, né? A gente estava confiante até o final Hoje eu fiquei te esperando para tirar uma foto com vocês Eu também quero que isso não sou mais Parabéns pelo título Qual a próxima meta do Atlético Mineiro? Qual o nosso título que você fez? Eu não escutei o nome, mas um abraçadinho Meus abençoe O Atlético conquistou o título inédito da Supercopa do Brasil E agora qual é a próxima meta do Galo? Nós temos que ganhar o tricampeonato mineiro Algo que o clube só conquistou duas vezes na sua história Vou dar a essa competição já no próximo sábado E depois iniciar o brasileiro defendendo o título Buscar, quem sabe, um novo título de Copa do Brasil Chegar numa Libertadores Não sei, é difícil fazer prognóstico Mas promessa de que esse grupo aí tem muito comprometimento Com o clube e com o torcedor Então vai lutar em todas as frentes Do mesmo jeito que foi ano passado O lateral direito Guga Que é flamenguista declarado Ele que perdeu o pênalti do Atlético Mineiro Tirou algumas fotos com os torcedores do Flamengo Mais interessante que muitos torcedores do Flamengo Estavam ali tirando fotos com os jogadores do Galo Isso prova que a rivalidade entre Flamengo e Atlético É só dentro de campo, né? Não, isso tem que acabar Não existe negócio de violência, não É um respeito entre os dois grandes clubes Clubes tradicionais Com muitos títulos, com muita história E de grandes torcidas, né? É assim que o futebol Que nós defendemos que o futebol seja, né? E isso foi uma coisa bacana Porque mesmo nas áreas que tinham torcedor Torcida mista Nós víamos atleticanos, né? Representantes do Galo No meio da torcida E não houve nenhum tipo de problema Então, parabenizar a todos Que vieram ao estádio Realmente foi uma grande festa Mas como eu disse A gente está feliz por iniciar bem o ano Parabéns A decisão da Supercopa do Brasil Entre o time mineiro e o clube carioca Foi uma partida muito equilibrada O Galo saiu na frente do placar No final do primeiro tempo Com o gol de Savarino Já o Fla, por sua vez Virou na segunda etapa Com a dupla Gabigol e Bruno Henrique Mas viu o Hulk empatar o jogo O time mineiro conquistou o título inédito Da Supercopa do Brasil Já o Flamengo Continua sendo bicampeão da competição Ele que levantou o troféu Em 2020 e 2021 Vale destacar que a torcida do Flamengo Foi maioria na Arena Pantanal Em Cuiabá Cerca de 90 contra 10% Dos torcedores do Atlético Mineiro E é isso aí pessoal Espero que vocês tenham gostado do conteúdo Vou estar sempre aqui colocando vídeos Dos times brasileiros E para vocês receberem É necessário se inscrever no canal Deixar o like Acionar o sino de notificação E também compartilhar com seus amigos Em breve eu volto com outros conteúdos E conto muito com a audiência De todos vocês Um beijo Fique com Deus